Se você vier pro que der e vier comigo Eu lhe prometo só, se hoje o sol sair ou a chuva Se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar Numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar E nesse dia branco, se branco ele for Esse tanto, esse canto de amor Se você quiser e vier pro que der comigo Se branco ele for Esse tanto, esse canto, esse ponto, esse tão grande amor Grande amor Se você quiser e vier pro que der e vier comigo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Somos um batalhão no tabuleiro do mundo Artesanato de primeira máscara Um curso no meio da feira Cuidado material pode ser fraco, mas o pensamento é forte Invercar sem quebrar é a lei, boa sorte Peca de salvação, tudo é inspiração Na guerra do cido não, eu não posso moldar o futuro com as mãos No tabuleiro do mundo Eu sinto o tempo nos devorar No tabuleiro do mundo A vida Vamos ter que enfrentar Ter que enfrentar No tabuleiro do mundo Eu sinto o tempo nos devorar No tabuleiro do mundo A vida Vamos ter que enfrentar Vai começar a arrastar Com que o nordestino Vai pegar fogo Tem São João Vem amor Vem cair na brincadeira Vem brincar a noite inteira Até o dia glarear Vem amor Vem a cair nos meus braços Deixe quem quiser que fale Deixe o povo falar Vem amor Vem fazer de mim brinquedo Até pedaço de chamego Vem sofrá pra mim é doleiro Eu quero ver você bem bonitinha Cheirosinha Bem cozinha Para ser Minha mulher Eu quero ver você bem bonitinha Cheirosinha Bem cozinha Para ser Minha mulher Eu quero ser você Eu quero lhe amar Ficar louco de prazer Eu quero te adorar Eu quero ver você Eu quero te amar Ficar louco de prazer Eu quero te adorar Olha aí, Ceará, você que faz parte do trajetinho Segura seu coração, menino Minha filha Meu filho Era como se fosse uma serpente Rastejando suave pelas relvas Era como se fosse um abriso Que bem forte arcoava sobre as pedras Era como se fosse um sol nascente Acabando com a noite de repente Era como se fosse uma miragem Ilusória criada pela mente Fora o que restou Fora o que ficou Fora o que restou Fora o que ficou Fora o que restou 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 Nunca vi São João sem xadrez e fogueira Arrasta pé e fogueira, busca pé e balão Sem adivinhação, milho assado e canjica Sem safoneiro é fundrica, pra mim nunca foi São João Nunca vi São João sem xadrez Arrasta pé, busca pé e balão Sem adivinhação, milho assado e canjica Sem safoneiro é fundrica, pra mim nunca foi São João Por isso quando chega o meio ano Eu vou correndo pro interior Lá eu sou, pedra, checho, miúdo No sertão tem um tudo que aqui não há Ah, eu tô doidinho pro São João não se acabar Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas essa é a lambada das mulheres Vamos dançar a lambada das mulheres Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Minha emoção, é tradição, é tradição, é tradição, é tradição